Aí, vamos voltar, vamos voltar, pode subir, pode subir, vai, sobe mais, aí, mais, mais, tem mais, aí, mais, mais, não tem mais? Não, mas tem mais um ali, ó. Ah, não, tá, tá bom. Tá, então, a Carmen Úsifer lá em Florianópolis, reverência, 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 Luiz Henrique, ele deve estar falando com o Pai Nato, Renato, Deus Nato. Ah, porque eu estava indo no silencioso. Luiz Henrique, ou com o Michael, tá bem. Limão, limonada, cadê o som? Pode ir, Beto, pode ir, acompanha eu falando. Peraí, só cuidado que não... Tá pulando, Betinho, aí eu não vou conseguir ler. Vamos esperar um pouquinho, senão eu não consigo ficar tonto aqui. Potter, sincero, não dá mais, é série B certa. Limão, limonada, agora sim, Farido. Gabriel Maciel, verdade que Felipe Coutinho vai vir pro Grêmio, já vou falar sobre isso. Gabriel Gonçalves, reverência, Farinho. Henrique de Abreu Oliveira, manda um salve. Farido, Henrique de Abreu Oliveira, salve. Reverência, reverência, reverência. Pode baixar aí. Salos F, Farid, fala pra nós o que você pensa sobre a perda para o último colocado. Limão, limonada. O Galo tem sete jogos e treze pontos. O Grêmio tem sete jogos e seis pontos. A casa tá caindo oficialmente. Vitor Gassen, Grêmio. Ricardo Maeda, o Grêmio precisa contratar um time inteiro. Limão, limonada, diz que faz sentido. Macetando o extremismo. Boa noite, Farido. O maior problema do Grêmio e de parte da nossa torcida é ter treinador de estimação. Ele mandou o mesmo texto que ele mandou pro Passarinho, né? José Goetz, até quando o Renato vai com o JP Galvão. JP Galvão tá fora. Fora. JP Galvão tá fora. Não vai jogar, não vai começar o jogo contra o Fortaleza. JP Galvão não começa o jogo contra o Fortaleza. Não começa. Ah, vai mudar agora. É, demorou. Eu também acho que demorou pra mudar. Também acho. Mas antes tarde do que nunca. O JP Galvão sai. Provavelmente quem vai jogar de falso nove. O Grêmio não tem um nove pra colocar porque a direção não contrata. O que faz a direção do Grêmio, hein? O que faz o vice-futebol do Grêmio? O que faz o presidente do Grêmio? O que fazem eles? Eu tenho vontade de falar aqui, mas não vou me incomodar. Eu já tô com o saco cheio. Olha aqui, ó. Jonas Gabriel Passarinho tentou matar o Farido? Não. Tiago, sou colorado e tenho que tirar o chapéu para os gremistas que não acompanham esse canal. Eu acho que tinham mais gente e, como colorado, tenho que admitir os gremistas que não estão aqui. Rogério Catelli, informando aqui, viu, Passarinho? Pescador tava indo pra Cidreira. Opa! Muito bom. O macetando o extremismo. Esse cara do carro branco deve ser da Ivy. Tentou te derrubar antes do Grêmio para não te fazer vez isso de novo. Ele ia me matar, só isso, macetando. Ia me matar pela velocidade que o incompetente tava dirigindo. Ian Fleming, boa noite, Farinha. O que mais me irrita é o silêncio e a omissão dessa direção. Não temos presidente e nem vice. Para finalizar, lembras a previsão do Mago sobre o Grêmio que te mandei? Lembro. O Mago disse que o Grêmio ia cair. Calma, o campeonato tá na nona rodada. Vera Lúcia Duarte, boa noite. Obrigado às mulheres que estão aqui conosco. Calma, Beto. Não consigo ler a Vera ali em cima, por favor. Aí, obrigado. Segura. Vera Lúcia Duarte, boa noite.